O sonho de um belo chá de bebê para chamar todos os familiares e amigos nasceu desde quando a gravidez foi descoberta. Com tudo marcado, poucos dias antes, um imprevisto no salão que havia fechado o evento impediu que Sadrini o realizasse por lá. Mas ela não queria deixar de fazer a confraternização. Então, começou a procurar outros salões. A gente já tinha um espaço agendado no bairro onde a gente mora. A moça acabou fazendo uma confusão e já estava alugada para outra pessoa. Aí ela falou, vou ajudar vocês para onde vocês vão ficar no prejuízo. Vou devolver o dinheiro de vocês que vocês pagaram e ajudo no restante para vocês alugarem outro espaço. Aí ela devolveu o dinheiro e começou a busca para outro lugar, isso na quarta-feira. E continuamos procurando. Então, em contato com uma mulher chamada Adriana, começou a negociar. Quando foi na quinta, eu encontrei um espaço no bairro Shopping Park. Só que a gente queria um lugar mais próximo, porque muita gente não tem como se deslocar. Aí, na última hora, isso na quinta-feira, ela respondeu. Eu tinha mandado mensagem para muitas pessoas pelo Facebook, procurando. Oi, Josi. Boa noite. Tudo bem? Peço desculpas pela demora. Meu nome é Adriana. Eu sou proprietária do espaço que fica no Santa Mônica, tá? Espaço Adriana Festas. Deixa eu te falar, referente a valores, a diária de segunda a quinta é R$ 350,00. Sexta a domingo é R$ 400,00, tá? Você gostaria de fazer o orçamento somente de uma diária, duas? E seria para qual data? Ah, sim. Eu pensei que seria para uma quantidade maior de pessoas. Mas como são só 13 pessoas, contando com as crianças, eu vou deixar o aluguel, então, dos dois dias por R$ 700,00, tá? Porque, assim, se fossem mais pessoas, eu teria que disponibilizar todos os jogos de mesa e tudo mais. Mas como são só 13 pessoas, não tem essa necessidade. Eu preciso estar fazendo o contato já para reservar, porque se caso apareceu outra pessoa, já ficaria reservado. A voz, aveludada, com um tom educado, quase que sussurrando, escondia a real intenção da suposta empresária, dar o golpe do salão. E aí, na quinta-feira, ela respondeu a gente, que estava disponível o espaço, se a gente ainda tinha interesse. E eu achei muito bonito o espaço. Ela mandou foto, falou que fechava contrato, se a gente queria olhar antes. Só que, na agonia para achar um espaço rápido, antes que ela fechasse com outra pessoa, fiz o pix para ela e a gente nem fez questão de vir olhar. A gente fez no outro dia. O valor ficou em R$ 400,00. Para um negócio fechado às pressas, de última hora, até que estava bom, pensou a gestante de sete meses. Em um primeiro momento, dispensou ver o salão antes do pagamento de metade do valor, já que a mulher usa artimanhas para fazer tudo parecer real. Enviou um contrato, fotos, passou informações sobre o local. O perfil era uma foto de família, né? Ela, o marido dela, provavelmente, e dois filhos. Ela passou o nome dela, tudo. Tinha no contrato também, então, contrato super bem escrito, por incrível que pareça. Ela só descobriu que foi vítima de estelionato quando ficou frente a frente com a Adriana. Não, não a golpista. A verdadeira Adriana, dona do salão de festa do qual a criminosa utilizou o nome, endereço e foto da fachada. Comecei a postar nas redes sociais nossas, a gente tem redes sociais, a gente está na internet. E foi aí que a gente começou a colocar, alertar as pessoas para não cair no golpe. Que tinha uma pessoa utilizando o nosso nome do espaço, o nosso endereço e foto da fachada. Isso foi o que ela utilizou. As fotos de dentro eram fotos com piscina, com sauna, tinha quarto, né? Aqui não, aqui é um salão fechado, infantil, um salão para realizar o vento no dia e com brinquedo, só isso. Há 20 anos, no mercado de eventos, Adriana nunca tinha passado por situação como essa. Muitas vítimas procuraram a real dona do salão de festas. Por ligações, por mensagens de WhatsApp ou até mesmo vieram pessoalmente. Cada uma em uma situação diferente. Algumas já tinham feito, por exemplo, o Pix e vieram conhecer o espaço. Outras já chegaram até com itens para colocar no espaço, como por exemplo, mesas e cadeiras. Mas elas nem sabiam que o salão já tem tudo pronto, não precisa trazer nada. A Adriana fez uma conta de quantas pessoas a procuraram. Pelo menos 15 pessoas caíram no golpe. Mais de 15 pessoas, mais ou menos 15, 20 pessoas entram em contato com a gente. Umas fizeram pagamento e outras não. Ela conta que algumas vítimas disseram que perderam 200, outras 400 e algumas até mais de 700. Uma delas chegou a confrontar a mulher por aplicativo de mensagens. E a resposta que recebeu foi em tom de deboche. Ela conversou com a golpista após o que ela falou para ela. Depois que ela fez o pagamento, ela conversou. Ainda ficou ativa nas redes sociais. E ela falou para ela, olha, eu caí no seu golpe. Aí ela falou para a vítima. Falou que realmente ela era exonatária. que a polícia não ia fazer nada, que não ia correr atrás, porque ela utilizava CPF, dados, tudo de terceiros, que ela utilizava as redes sociais de laranja. E debochou. Riu dela. Então, assim, isso é muito triste. Essa pessoa, essa vítima, ela ficou traumatizada? A proprietária do estabelecimento, mais que depressa, começou a avisar as pessoas de tudo o que estava acontecendo. Tanto os clientes, nas redes sociais, ela postou avisando que tinha alguém utilizando o nome dela e da empresa para aplicar golpes. E também fez questão de avisar outros empresários desse mesmo ramo, do ramo de festas. E foi aí que ela descobriu que a mesma estelionatária estaria, um mês antes, aplicando golpes no nome de outro salão, de uma conhecida dela. Por que ela sabe que era a mesma pessoa? Porque nos áudios que a golpista enviou para outra proprietária, a voz era exatamente a mesma. Como a gente participa de grupos, são os decoradores, são proprietários de salões, mas a gente tem grupos. E essa outra pessoa que eu conheço, que está no grupo, que é uma proprietária de um outro salão, ela entrou em contato comigo quando eu anunciei nos grupos que estava tendo uma pessoa que estava fazendo um golpe no nome do meu espaço. Aí ela me procurou, falou, Adriana, eu acredito que seja a mesma pessoa, porque ela fez isso no meu salão em novembro. Ela fez novembro e início de dezembro. Final de dezembro, ela pegou o meu salão. Então, ela muda de salão, né, para as pessoas já não ficarem sabendo, não desconfiarem, né. Nesse outro salão, se eu não me engano, ela deu um golpe em mais de 100 pessoas que procurou ela. Então, foi muitas. Até o momento, o meu foi menos do que o dela. Então, assim, essa golpista, ela está agindo desde novembro. Sadrine vai ter que deixar o chá de bebê para depois. Pelo menos, até que se recupere do prejuízo financeiro e emocional. Passar pelo transtorno estando grávida não foi nada fácil para a vítima. A gente está tentando, né, reorganizar de novo para ver se consegue fazer. Mas, a gente nem sabe se vai conseguir. Mas eu espero que sim, né. O sonho de muita gente que acaba de ser destruído por isso.